Olá pessoal, e aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aí para mais um vídeo. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês uma deliciosa sobremesa para a ceia de Natal de 2021. Uma sobremesa com quatro leites, com morango, com raspa de chocolate. Ó, que gostosura! Já deixa aí para a gente o seu joinha, já se inscreve no canal e ative os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até você, até a sua casa, porque aqui no canal Delícia e Gostosa do Fit a Godice tem tudo o que você precisa para comer bem. Bora lá para os nossos ingredientes? Para a nossa deliciosa sobremesa para a ceia de Natal de 2021, nós iremos usar duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, uma xícara e meia de leite em pó, 500 ml de leite, duas gelatinas sem sabor e incolor, uma caixinha de morango e 200 gramas de raspa de chocolate. Vamos lá para o nosso preparo? Primeiro passo, peguei uma panela com o fogo desligado, vou estar colocando creme de leite, vou estar colocando leite condensado, vamos dar uma envolvida, com o fogo desligado. Já está bem envolvido o creme de leite com leite condensado, vamos ligar o nosso fogo, fogo baixo, e agora vamos deixar apurar bem aqui, cerca de uns 10 a 15 minutos, e lembrando, estar mexendo sempre, para não acontecer o risco de queimar. Olha o ponto, ficou aqui cerca de uns 15 minutos, eu estou mexendo desde o início sem parar, vamos desligar, olha que bonito que está, vamos desligar o fogo, e vamos deixar reservado aqui. Próximo passo, vamos bater os ingredientes, estou colocando em um justificador 500 ml de leite, achei creme de leite em pó, vamos estar colocando o nosso doce, olha só, que delícia que está isso aqui. O resto tem que ficar na panela, você já sabe né, vai ser aquela guerra. Vamos estar batendo. Já vamos estar colocar a nossa gelatina, mas antes disso, se você quiser receber dicas, receitas por e-mail, acesse aí na descrição do vídeo, faça seu cadastro, que é grátis, e nós vamos mandar gostosuras como essas e muitas outras aí para vocês. Vamos estar colocando aqui a gelatina, a gelatina eu dissolvi ela conforme as instruções da embalagem. E vamos bater mais um pouquinho. Agora vamos picar os morangos. Vou estar picando esses aqui bem, procurar picar bem no centro. Vamos reservando aqui, vou picar quatro no meio. Agora os outros, eu vou estar repicando eles. Vamos tirar a paletinha aqui. Remejo-jei. Remejo-jei. Se inscreva no canal E agora vamos montar a nossa sobremesa Vamos estar colocando mais ou menos a metade Agora vamos estar colocando os morangos Olha só gente Que coisa mais linda Pensa se vai ficar gostoso Agora com cuidado Mais próximo, devagarzinho Olha como que está Agora vou deixar levar a geladeira Vou deixar lá cerca de uns 40 minutos Para dar uma resfriada aqui Depois eu volto para dar continuidade Nossa sobremesa ficou lá cerca de uns 40 minutos E agora vamos continuar aqui Nossa montagem A gente está colocando agora As raspas de chocolate Com cuidado Agora vamos colocar os nossos morangos Então agora vamos decorar Vou estar tirando aqui Já fiz um jeitinho aqui De ficar bem bonito Vamos colocar outro aqui Vamos dar uma secadinha aqui No chocolate Colocar aqui Vamos dar uma secadinha aqui Tá bonito Vamos dar uma secadinha aqui Olha só Aqui no chocolate Vou colocar o outro aqui Tá bom Ó Bonito Agora vamos Essas raspinhas que a gente tirou Vamos voltar aqui novamente Deixa eu virar aqui Olha só E agora eu vou estar levando novamente a geladeira Vou deixar lá cerca de mais Uma hora, uma hora e meia Para dar mais uma resfriada aqui A nossa sobremesa Para a ceia de Natal de 2021 Acabou de sair da geladeira Lembrando que é um pudim de 4 leites Com morango e chocolate Olha que bonito que ficou Lindo né E agora chegou Aquela melhor hora né Experimentar essa gostosura Bora lá comigo Estou usando aqui a espátula Olha só Que gostosura gente Que poço de gostosura Olha Vamos ver se está gostoso Gente do céu Que maravilha Olha Gente top demais o doce Muito gostoso Show de bola Saboroso Perfeito Doce maravilhoso Se você aí gostou dessa gostosura Já deixa aí um joinha para a gente Compartilha o vídeo Com toda a sua família Nos grupos Faça aí na sua casa Deixa para a gente aí nos comentários Um forte abraço Fica com Deus E tchau 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 Tchau